Um crime ainda sem solução. Hoje faz três anos que o casal de namorados Maria Helena Matias e Diogo Nunes foi assassinado quando trocava o pneu do carro no Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. O repórter Maicon Leão tem agora mais detalhes. Mariana era uma menina feliz, a mais nova da casa, desde pequena, fazia alegria da família. Aos 20 anos, vivia um sonho, junto com o namorado. Ela e Diego estavam juntos há três anos. Tudo demonstrou o momento de, para dizer assim, Mariana hoje está com medo, está não sei o que, e nem ele está bem. E a família, a gente estava sempre por viver junto, tudo, uma família muito boa, e até hoje a gente tem os laços assim que deixou, né? A mulher que prefere não mostrar o rosto é a mãe da Mariana. Ela tem medo por causa do que aconteceu com a filha e o genro há três anos. Era noite de sexta-feira. O casal de namorados decidiu sair de casa para comprar uma jantinha. Pegaram o carro que estava estacionado na calçada em frente de casa. Chegaram a andar alguns metros até perceberem que o pneu do carro estava murcho. Diego então desceu para fazer a troca da roda. Mariana até chegou em casa para pegar algumas ferramentas. Mas, segundo a família, poucos minutos depois de voltar, eles ouviram os disparos. Diego morreu ao lado do carro. Mariana ainda conseguiu correr, mas caiu no portão de casa já sem vida. Além da perda, a família precisa lidar com o medo e a falta de informações do crime. Eu, como mãe, eu fico procurando. O que é que minha filha saiu de tão ruim para merecer? Não é assim? Sem uma explicação. Não tem uma explicação. As autoridades não dão uma resposta para a gente. Não dá uma posição. De acordo com o delegado que investiga o caso, Rogério Bicalho, nesses três anos, mais de 50 pessoas foram ouvidas e várias diligências foram feitas. Mas, até hoje, ainda não existe um suspeito, nenhuma motivação para o crime. Nessa terça-feira, faz três anos que o sorriso da Mariana não alegra mais o coração partido dessa mãe, que hoje busca forças para cobrar por justiça. Não tem esse dia na minha vida que eu não choro. E nós, como familiares, eu como mãe, os pais deles também, precisa da resposta das autoridades. Eu preciso de justiça.